Ser criança é viver no mundo da imaginação, é se divertir até cansar, é ter energia para brincar todo dia, é sorrir para o mundo mais colorido, é olhar e não ver o perigo, É saber que um dia vai querer ser adulto, e quando adulto, vai querer ser criança. Hoje, a América Import parabeniza todas as crianças que serão o futuro de uma geração próspera. Enquanto o futuro não chega, vivo hoje intensamente. A Gigante do Vale abre as portas para vocês viverem o mundo que merecem. Feliz Dia das Crianças!